Eu acho que é interessante também a questão da iluminação, porque é profissional vocês aumentarem os quadros de jogos, né? Se eles forem ter ali mais jogos, no mesmo dia, que tanto é que pergunte que vocês fizessem a série B, né? Isso. E se fosse o balanço, dificultaria ali muito. E sem falar que a gente pode também ter a escolinha à noite lá pra estar. Vê se jovens que passam o dia na escola profissionalizante, morar deles, seria um horário noturno? Sim, ou pro trabalhador. Às vezes o cara trabalha o dia todo, ele não quer praticar esporte, mas ele quer fazer uma atividade física, ele quer fazer uma caminhada, uma corrida, e o estágio tá lá, iluminado. Aí o estágio tá aberto pra quem quiser entrar, pra qualquer momento. Fica, fica. Neste momento a gente tá tendo alguns cuidados lá com relação à iluminação, quando terminou o campeonato, mas ele fica, a galera joga futebol e lá e tudo mais, fica o espaço. E agora também ele vai ficar um período, a grama parada, por conta da adubação, que a gente vai fazer novamente. O tratamento deve dar ela depois do... Cara, até que eu ia comentar, o que eu vejo muito, principalmente na TV, são jogadores reclamando do campo, da qualidade do campo, né? Aí como é que é essa manutenção que vocês fazem? É periódica, é após-jogo, como é que funciona? É, logo apoio sempre o campeonato, a competição. O correto seria que a gente tenha uma adubação em, talvez em quatro, em quatro meses, ou até menos, mas a gente sempre faz, depois de sempre uma competição, que é um desgaste mais alto. Mas ela hoje lá, se... acho que o Thiaguinho lá acompanhou o estado, o estado, a grama do estádio, é perfeito. A gente recebe muitos elogios, o campeonato de Quinta-Arense é um campeonato aberto, né? Ou seja, vem jogadores de todo campo, a gente esse ano tinha mais de quarenta jogadores profissionais, jogadores que atuam. Série A, campeonato de Cearense, Série B. Jogador que foi campeão agora pelo... me esqueci o nome do time que foi campeão agora, Série C, do Cearense, sobre o Pabeu. Foi pelo Pacatuba, ele deu o vídeo. A gente tem jogador que chegou do Catar, há três, quatro meses atrás, ele se elogiu muito, né? Que era o Suárez, dos Pereiros, do São João dos Pereiros. A gente teve também aqui agora o Everton, que jogou pelo time do Sobradinho, um cara que jogou Cruzeiro, jogou Fluminense. Atualmente está no Calcaio, se não me engano. Série C, a gente tem uma qualidade, um nível do campeonato de Cearense, ele foi muito grande. Ele... a proporção que ele tomou foi imensa. Logo a gente fez, ano passado, foi muito bom. Mas esse ano, em termos de organização e qualidade, foi enorme. Foi só elogios, muitos elogios. E esse ano teve a questão dos veteranos, né? Isso. Então, eles colocaram... Nós fizemos a primeira competição quiteriense e veterano. Que são, assim, esses jovens com a idade mais elevada, que não tinham verde também. Não tinham os veteranos. Então, daqui, iam jogar essa competição em Vajota, Vajota, Aquila. E em Santa Quitéria, esquecido. E aí, inclusive, Hidrolândia já tem... Esse ano foi para a segunda, foi para a terceira edição do veterano. Beleza. Santa Quitéria, graças a Deus, a gente conseguiu fazer, né, pra ver lá. Primeira edição. Tivemos duas competições inéditas esse ano, né? Que foi o Master, com os veteranos, e a Série B. Foi algo inédito também, né? Não tinha. Nunca tinha. Hoje, a gente tem o futebol quiteriense, ele está estruturado. Série B. O que a gente pensou a Série B? Pode ser sempre os mesmos times na primeira divisão, né? Tem que dar a oportunidade. A gente tinha, por exemplo, um distrito que nem o Macaraú, que é um distrito grande, e não tinha representante na Série A. A equipe do Racing foi o campeão e ano que vem a gente estará na Série A. Então, a gente está aí e tem isso muito bem estruturado, né? O nosso grande objetivo, assim, isso já fazia parte do nosso planejamento, né? Como eu falei, quando o futebol se expõe mais popular, tem uma abrangência, onde cheguem mais pessoas, era nesses dois primeiros anos se estruturar. E a gente tem isso muito bem estruturado hoje, com campeonatos. Qual é o nosso objetivo para 23 e 24? É base, né, como campeonato quiteriense. As primeiras coisas que eu senti falta foram de mais atletas nossos aqui da casa jogando a final. Mas a gente consegue trabalhando a base, trabalhando as escolinhas. Então, o nosso objetivo para esse próximo ano, claro, manter os campeonatos fortes, mas é investir mais nas categorias de base e em outras modalidades, como vôlei, como basquete, como handball. Então, a nossa ideia... Existe. Existe. Badminton. Mas assim, a gente investe em futebol, mas se a gente for citar aqui, nós temos... O esporte em três tempos, ele oferece badminton, né? Que é uma modalidade não tão popular, mas que os meninos gostam muito. Tem vôlei. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Nós temos muay thai, judô, jiu-jitsu. Temos zumba, né? Que acontece na praça. Então, não é só futebol também. Não, a gente tem investido. São apenas dois anos de gestão e um destes anos com oito, nove meses de pandemia. Mas a gente conseguiu já estar oferecendo bastante opções de esporte para... E onde é que tem as mesas de tênis de mesa, hein? Lá no ginásio. Lá no ginásio. A disposição. Fiz aí lá. E uma mesa profissional. Profissional.